Antes mesmo de o relógio marcar às 8 horas da manhã no horário da Espanha, em frente à Casa do Brasil, local de votação de brasileiros em Madrid, dezenas de eleitores já se acumulavam, esperando a abertura dos portões. No comecinho da fila, estava Geraldina Maidana, que vive na capital espanhola há 19 anos. A auxiliar de limpeza, que já está habituada a acordar de madrugada, fez o mesmo neste domingo para cumprir seu papel nestas eleições. Eu tenho que exercer meu direito de cidadã brasileira, o direito de votar, e por isso eu estou aqui de madrugada. Eu estou aqui num país que não é meu, procurando ajuda, porque eu estava muito mal no meu país e eu tive que vir para cá. Na fila, como aconteceu na capital espanhola durante o primeiro turno, houve manifestações por parte de apoiadores dos dois candidatos desta disputa eleitoral. Vermelho por um lado e verde e amarelo por outro eram as cores que passavam o recado mais direto possível. Uma maneira silenciosa, mas nítida, de expressar apoio. Além de Madrid, na Espanha também há votação em Barcelona. Nas duas cidades, o candidato do PT saiu vitorioso no primeiro turno. Ao todo, mais de 30 mil pessoas estão aptas a votar no país. Falando da capital, a participação dos brasileiros foi maior que a esperada no primeiro turno. Não houve nenhuma confusão registrada dentro da Casa do Brasil.